A gente anda pensando demais Se quer ser forte todo tempo Dá busca pra não se envolver Se perde cada momento Eu não quero me deixar Eu me ensino pra paixão Se não der certo posso até chorar Mas já passa e nasce uma canção Me diga do que você tem medo No frio adiar o calor é besteira Não prometo que não possa te dar Tipo te levar pro céu E não jurar estrela Com você eu subiria Quantas vezes fosse a pé O pontal de Santa Cruz Sabe aquelas coisas bonitas Que a gente escuta sobre amor? Pois é Vamos fazer juntos Antes de tudo é preciso Saber viver na solidão Se não sabe cuidar de si Não prometo que não possa te dar Tipo te levar pro céu E não jurar estrela Com você eu subiria Quantas vezes fosse a pé No pontal de Santa Cruz Sabe aquelas coisas bonitas Que a gente escuta sobre amor? Pois é Vamos fazer juntos Me diga do que você tem medo Me diga do que você tem medo No frio adiar o calor é besteira Não prometo que não possa te dar Tipo te levar pro céu E não jurar estrela Com você eu subiria Quantas vezes fosse a pé No pontal de Santa Cruz No pontal de Santa Cruz Sabe aquelas coisas bonitas Que a gente escuta sobre amor? Pois é Vamos fazer juntos Não adiante E não Wol disse Se ele quer olhar